Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Real Madrid e Barcelona 17ª rotada da La Liga 2017 e 2018 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora e venha aos próximos vídeos e muito mais Galera, é o seguinte, vamos com o melhor time do mundo Vamos com a equipe do Real Madrid, que é a 4ª colocada com 31 pontos O Real Madrid que estava no Mundial, não jogou a última rodada Encarou no Barcelona, que é o líder do campeonato com 13 vitórias e 3 empates Tem 42 pontos É isso aí galera, festa Aqui no Santiago Bernabéu É clássico Vale a briga aí pela liderança, vale muito Para as duas equipes E é isso aí galera, e o Real Madrid já está jogando e eu peço a todos, por favor, deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos na La Liga continue em filmes fortes aqui no canal É isso aí galera, vamos ver a postura da equipe do Real Madrid Que foi campeão mundial no último sábado Vem aí atrás do seu, do seu bi aqui da La Liga É o atual campeão, olha o cruzamento buscando o Cristiano Ronaldo Dominou, sai jogando o Barcelona, pressiona em cima o Real Madrid Divisão para tudo e marca a falta É o Real Madrid marcando em cima Trabalhando para aqui a equipe do Barcelona Bela, o lançamento para o Nelson Semedo Se dominar uma boa Dominou, segurou, cruzamento no meio Intercipa para aqui a marcação, aí a dividida Pressionou, olha o Barcelona chegando E o juizão está marcando falta Só quero conferir aonde Eu não consegui enxergar o lance Não tem sido uma falta fora Fora da bola Ah, juizão, fala sério meu Que falta foi essa? É, falta para a equipe do Barcelona Tem Léo Messi na cobrança Capricha Messi, olha a batida Explodiu, bateu de fora Incrível Salva por aqui, que é o Lona Mas quase o primeiro gol do Barcelona Aí a batida Olha o rebote Tá ligado por aqui o goleirão Messi Recebeu, olha o passe para Suárez Olha o perigo E o juizão está marcando é pênalti Amarelo para Varane Está marcado pena Anidade máxima por aqui Ficou sentindo Luisito Suárez Foi pênalti ou foi falta? Cara Foi pênalti Foi falta Que lance incrível Mas daí é um pênalti para o Léo Messi Olha a batida Explodiu na barreira e rasga por aqui a zaga do Real Tocou para Benzema Abriu aqui na direita Vem chegando bem por aqui o Real Madrid Olha o cruzamento lá dentro Incrível Abriu não conseguiu finalizar É uma excelente chance Quase O primeiro gol do Real Barcelona tenta sair jogando na boa Actite André Gomes Toca na direita Aí o Léo Messi Trabalhando bem por aqui Chega na cobertura Sérgio Ramos não conseguiu o corte Aí a vez do Marcelo Dá aquele abafo Pressionar Essa jogada por aqui do Barcelona Dominou Segurou Chega bem Marcelo E final De primeiro tempo E que primeiro tempo hein galera Real Madrid 0 Barcelona Também 0 E é isso aí galera E o Barcelona já saiu jogando E vamos para o nosso segundo tempo Segundo tempo de bola rolando É vamos ver aí se esse descanso do Barcelona Vai fazer a diferença O Real Madrid Consegue aí Fazer o placar nesse segundo tempo Benzema Dominou Segurou Encarou a marcação Olha o lançamento para a fera aqui na esquerda Deixando o Ronaldo dominou Segurou Limpou Cruzamento no meio Corta a zaga do Barça Modric Marcelo Aí ó O brasileiro do jeito que ele gosta Corta por aqui a marcação E é esse canteio Donny Cross na cobrança Ele é movimentação lá dentro Sai o Ter Stegen Sai bem o goleirão E fica com ela Passe para Luiz Soares Dividiu bem Luiz Soares abre Criança direita para André Gomes Português domina Toca para o Leal Messi Vai trabalhando bem para aqui A equipe do Barça Busquets Passa o ar e se girar Uma boa Batida incrível Queiro Navas O Real vai se segurando Com seu goleiro Fazendo milagres Por aqui Olha essa defesa Luiz Soares é atacante Galera Camisa 9 Dominou o giro E bateu Para a grande defesa Do goleirão Leo Messi na cobrança Capricha Messi Cruzamento lá dentro Olha o gol Para fora Leva as mãos A cabeça Que chance Perdeu para aqui Rakitic Aí o Basta chegando Messi Soares Soares Dominou Segurou Trouxe para o meio Bateu Para o gol Para fora Que lance Foi esse Olha a agilidade Do uruguaio Trabalhou por aqui Com o argentino Clareou E a batida Para fora Tony Cross Olha a chegada Olha o trabalho Por aqui Vem chegando bem Olha o toque Na frente Para fora Galera Está Está demais Está complicado Várias chances Para os dois times Mas por enquanto Nada de gols Olha esse passe Do Marcelo Benzema Está com ela Veio a movimentação De Cristiano Ronaldo Tocou Na direita Segurou Caprichou Está dentro da área Olha o toque Atrás Batida Para o gol E o juizão Está marcando É pênalti E o juizão Está marcando Penalidade Máxima Para o Real Madrid Vamos ver Por aqui O lance Aí o garoto Dominou Raquitite Só pegou O jogador Merengue E é pênalti Tem a fera Na cobrança Terstega No gol E a batida Espalva Terstega Fecha O gol Por aqui O goleirão E acelera A equipe Do Barcelona Aí o tentou O passe do meio A chegada firme Na chegada De Varane Vamos ver por aqui O que vai marcar Arbitragem Pintou Amarelo Pintou Vermelho É galera Isso que é futebol O Real Madrid Teve a chance De invasão Primeiro No contra-ataque Varane Vez a falta Dá expulso Por aqui O zagueirão O Barcelona Atacou a mais Messi Deu um toquinho Piquet Messi O Barça Trabalhando Messi Segurou Dividiu Perdeu Para Toni Kroos O passe A frente E é isso aí galera Final De partida Por aqui Real Madrid Zero Barcelona Também zero E é isso aí pessoal Mais um grande jogo Um gigantesco Clássico Por aqui no canal E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para ganhar os próximos vídeos E muito mais Lembrando que a gente já está No ritmo de 2018 Trazendo aí os principais jogos Do início da temporada Então é isso aí Se inscreva Comente Participe Se você quer conferir aí Os jogos Da Liga dos Campeões Nas oitavas de final Aqui você confere Já lançamos aí Chelsea Barcelona Real Madrid E PSG Beleza Então é isso aí galera Curta aí o canal Comente Participe Canal O melhor time É o seu E aí